O Cacá sempre teve um sentimento muito legal das coisas que acontecem no mundo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco dessa tua atuação acadêmica, se pode dizer dessa forma, desse teu desejo de aprender, que eu acho muito legal a gente falar sobre isso. Até como exemplo, muita gente que se torna público, para não perder o raciocínio, sempre, ah, eu não sou exemplo para ninguém, eu acho que a partir do momento que você se torna uma pessoa pública, eu acho que você tem um papel importante perante a sociedade, e nessa bolha, principalmente, que é o futebol que vivemos. Então, acho legal depois a gente falar um pouquinho mais dessa tua fase que você está vivendo agora, da busca do aprendizado. Ficou quatro anos no Real Madrid. Quatro anos, de 2009 a 2013. Joguei durante muitos anos lá também. O país está vivendo algo hoje muito delicado. A imagem do país está muito delicada. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande pela Espanha, tenho o meu passaporte espanhol. Felizmente, eu nunca vivi o que o Vinícius Júnior está vivendo agora. Queria que você falasse um pouco desse teu sentimento com um parceiro, porque o Vinícius Júnior, estamos falando de um garoto de 22 anos, e que eu acho que ele está aprendendo muito com isso, e está amadurecendo muito com isso. E me arrisco em dizer que hoje ele é, se não for o primeiro, mas ele está entre os três melhores jogadores do mundo, sem dúvida nenhuma. Você falasse um pouquinho sobre esse momento profissional do Vinícius Júnior, e também essa questão que ele está vivendo especificamente, até a questão do racismo. Bom, Dana, eu acho que, primeiro eu vou falar do Vinícius, o momento dele. Eu acho que foi muito legal o processo que fizeram com ele, seja do Real, seja do entendimento dele. Quando o Vinícius sai do Flamengo, era uma promessa, ficar para nós, né? Sim, ninguém sabia o que... Jogou alguns jogos ali no profissional, ficava no banco e tal, foi para o Real, vai jogar no Castilha. É o B, time B. Time B, o Castilha é o time B do Real Madrid, né? O Renier sai mais ou menos junto com o Vinícius, né? E não teve a mesma sequência, né? E aí, pô, quando você vai para o Europa, você quer jogar e tal. Podia ser tanto da parte do Vinícius, quanto da parte do Real. Fala assim, cara, vamos emprestar esse menino, ver o que acontece, se der certo, a gente traz de volta, como o Real já fez com alguns jogadores. E não, mantém ele lá e dele também, de ter essa humildade e falar, cara, vou jogar aqui no time B, vou ficar. E aí vem esse processo de jogar pelo time B, vai para o profissional, espera a oportunidade e vai tendo esse crescimento até o ano passado, ser celebrado, né? Com o gol da final da Champions. E esse ano se tornando aí, se o Real Madrid fosse campeão da Champions, o Vinícius estaria ali como um grande favorito a ser o melhor jogador do mundo. Então, acho que esse momento profissional dele vem muito desse processo e, claro, muito do jeito que ele é. Vejo o Vinícius muito concentrado, muito focado na carreira dele, em melhorar, em crescer. Já tem ali um cara que acompanha ele fisicamente, você vê o desenvolvimento dele físico também. Então, sou fã dessa paciência, desse processo e do foco que o Vinícius tem. Um caminho parecido com o do Casemiro, né? O Casemiro saiu, né? O Casemiro foi para o Porto. Ele chega lá... O Casão foi para o Porto, aí volta. Quando ele volta, eu estou lá. O Casão é demais, cara. Muito legal o processo dele também. Amigo, fã, admiro demais ele. Joga demais. Então, o Marcelo teve parecido com esse, né? O Marcelo ficou no Castilha um pouco, saiu daqui, né? Ficou lá no Castilha um pouco. Fabinho também, depois. O Fabinho acabou saindo e jogando no Liverpool, né? Mas acabou passando no Castilha lá do Real Madrid. E aí, entrando nessa questão do racismo, Dena, o racista, em si, a pessoa que é racista, ele não vai deixar de ser racista, tá? Em qualquer momento. O que eu acho é que o ambiente, e aqui a gente está... Claro, tem que ser em todos. Sim. Tem que ser em todos os ambientes. Mas a gente está defendendo aqui do esporte, do futebol em específico. Não pode ser lugar ou plataforma de manifestação desse cara. Exato. Então, a minha opinião é com ela. Então, a minha dúvida é, por que que a Liga Espanhola está demorando tanto a tomar alguma providência? Não é o primeiro caso esse de Valência. Já aconteceram algumas vezes com ele em outros momentos. Por que que está demorando tanto? E qual que é a providência que eles vão tomar com relação a isso? O esporte não pode ser. O estádio não pode ser lugar de manifestação desses caras. E indo para todas as áreas não pode ser. Porque, cara, vamos acabar com o racismo? Não vamos. Somos mais uma geração batalhando contra isso. E que as próximas continuem nessa batalha. Que a ser racista vai ser dentro da sua casa lá. E problema seu. E se descobrirem também, vai pagar por aquilo ali. Então, o futebol não pode ser plataforma para isso. Então, a dúvida, a dúvida não. O questionamento agora é em cima da Liga Espanhola. O que que vocês vão fazer diante de tantos casos em cima do Vinícius? O Vinícius vai ser provocado. O Vinícius hoje é um dos melhores jogadores do mundo. Vai ser provocado. Não pode ser nesse nível. Cristiano, onde vai jogar, ou onde foi jogar durante muitos anos, era provocado. Era xingado de outras formas. Messi, ou o grande jogador, ele vai ser sempre provocado. Sempre provocado. Só não pode entrar nesse mérito e nessa esfera do racismo. O Vinícius hoje é um dos melhores jogadores do mundo. Obrigado.